Eu quero agradecer ao Rafa por essa oportunidade e me apresentar também, meu nome é para quem não me conhece, meu nome é João Marcelo Gonçalves, trabalho com carnes, já como o Rafa disse também, nasci dentro de açougue, eu até brinco que a máquina de moer foi meu beijo, a minha mamadeira era o canhão de fazer linguiça, mas depois enjoei um pouco de açougue e passei pelo ramo de carnes assadas, mas é assado também. Mas o assunto não sou eu, só me apresentei, vamos falar da fraldinha aqui, o Rodrigo quiser falar, eu vou limpando, se quiser que eu falo também, como o Rafa disse, ele tirou essa fraldinha da costela inteira, e aqui ela agora, aqui embaixo também tem a membrana que eles já citaram nas outras carnes, que a gente vai sacar também ela, tirar com a faca, tem as partes mais gordurosas aqui, o sebo na verdade, não é gordura, aqui é a ponevrosa que fala, são as partes que a gente não utiliza, aqui embaixo tem o pacuzinho, que hoje fala bife do Brasil, não sei se tem um outro nome em inglês, tem também, mas não lembro agora, tem um nome em inglês também, reflete em alguma coisa. Não sei se é o Flank, o Flank é a fraldinha também, é a fraldinha que eu ia falar, aqui tem um pedaço, aqui tem um pedaço do Matambi também, Matambi, Matambi, não sei como, cada um usa para falar de um jeito, também não sei se dá para fazer na Pit, porque não é a minha área, dá para fazer também, é uma carne, eu sei que ela é muito saborosa, o Matambi aqui, ele é muito saboroso também, dá para você fazer recheado de panela, o assado também. O motor churrasco faz um negócio bem bacana, ele cata esse Matambi, vocês já viram, ele põe uma com recheio, isso, enrola, espeto e você fileta, vai casqueirando, fica um sabor incrível. Sim, ele é, ele rola, vai no espeto, que espetacular, fica muito bom. No caso é claro, para quem for consumidor final, não vai precisar ter esse trabalho na casa para limpar, a fraldinha aqui, o açougueiro, o supermercado, o mercado, o açougue da Vanessa, já vai dar pronto, não precisa estar o trabalho de limpar. Não vai ser eu não, tá gente, vai ser um pessoal melhor de placa lá, tá? Aí se, se você trabalha para vender e tem que comprar a peça inteira, no caso que nem eles que compraram a costela inteira, aí você vai ter mais esse trabalho. Mas como os meninos estavam falando aí, tudo vocês tem que pensar em custo, né, porque às vezes você comprando já pronto, cortado já as peças, às vezes no custo final compensa mais do que você comprar toda a peça na... Na carne inteira, quase por conta do trabalho, né, que você vai ter. E às vezes você vai ter essa perca, que você não tem o que fazer com ela, então, isso aqui mesmo, ó, é um pedaço da fraldinha. Então, mas, o pacu está aqui. Esse pedaço aqui, você não vai ter aproveitamento, você pode até aproveitar para fazer, se limpar bem, cadê o moço da casa? Limpar bem ela e aproveitar para fazer uma caftal, fazer umas tirinhas, fazer um bilisquete, né? Até dá, mas não é o caso aqui, ó, que vai aproveitar a fraldinha, né? E o... A fraldinha, o pacuzinho, e eu quero que você faça uma fraldinha red, tira a cabecinha dela aqui, vou mostrar como é a nova tendência da fraldinha. Que é só o miolinho dela que dá um tchan. Então, aqui, agora eu estou tirando o pacu, né, que a gente pensa em peixe, né, que é aquele pacu, mas não é, porque o formato dele, ó, é igual um peixe mesmo, o pacu. O Jorge que mexe com peixe, sabe, né, não lembra? Então, é por isso que também agora, para não ficar estranho, não confundindo o consumidor, daí colocaram o nome de bife do vazio, Que é o vazio, é o vazio do frango, ó, eu mexo com o frango e falo no frango. O vazio do boi. E na hora da limpeza da carne também, para como eu estava falando, para quem vai usar para... Para comercializar, por isso que às vezes é melhor comprar já pronto, porque também você tem muita perda, né? Você vai ficar... Perda de dinheiro, perda de tempo. É um pote que tem mais limpeza. Sim, a fraldinha, sim. E para quem não sabe, essa fraldinha, ela foi gerada pelo Marcos Bassi. Saudoso Marcos Bassi. Saudoso Marcos Bassi. E todos os que nós estamos cortando, vamos jogar na grelha, né, depois do almoço, vamos comer tudo. Tem gente, vai ser produto, né, tem que buscar, mas... Vocês nunca vão comer tanta carne nem hoje. Aí tem gente que gosta de tirar mais essa partinha mais gordinha, tem gente que gosta que deixa, né? Então eu vou deixar aqui. Essa parte de cá tem uma pelinha, também tem gente que tira ela, né? Você pode tirar ela ou pode deixar também. Aí vai do gosto, não sei como vocês acham, se é tira ou não. Depois você vai lá sair para mostrar para nós também. Vamos lá. É um workshop, não é palestra, é um coração. Por isso que eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa, que eu saio, os poucos colocam eu para trabalhar. Em casa eu não preciso. Em casa eu não faço. E a gordura, quer que tira tudo? Opa, parou, pediu para parar, parou. O produtor de hambúrguer, ó. É, então, produz para usar na chá, para misturar na carne, aí vai depender. Então, tira bem, eu deixo a gordurinha, como você quer que faça. Eu queria que você fizesse a fraldinha red, que é a nova tendência que ele está fazendo. Pode, tira. Tirar a cabeça dela. Só ela que sem a gordura ou deixa gordura? Sem gordura, porque a red é totalmente limpa. Totalmente tira a cabeça inteira. Mas pode deixar a cabeça com gordura, né? Isso. A cabeça com a gordura é a fraldinha tradicional. Isso. A red, hoje em dia, ela é completamente limpa, sem gordura. Sem gordura nenhuma. Tanto que a extra limpa, você paga, por exemplo, 80 reais um quilo de fraldinha red, que é a extra limpa, conta 40 e poucos reais de uma fraldinha tradicional com a cabeça da gordura. Sim. Aqui, ó, tem esse pedacinho, Rafa, aí, pessoal. Esse aqui é o que eles chamam de... Esqueci o nome agora, Rafa. Como chama esse pedaço? Vivo, tá solvido. Não, esse aqui. Fugiu da memória agora. Não, mas esse é o pedaço extremamente mole, que eles costumam brincar assim e nem que não dá valor nele. Eu esqueci. Leva pra casa, porque a hora que você põe, você não tem erro, não tem pra me dar dor. Fugiu da memória. Entrei. Entranha? Entranha. Entranha. Não, tava aqui, entra alguma coisa. Entranha. Essa é a entranha, que ela é comprida, né? Ela acompanha a costela inteira aqui, assim, então ela é... Tem um pouquinho de sebo nela, não é nem gordura, é sebo mesmo, Mas se você dá uma limpada, ela fica gostosa. Ela é entremeada de gordura. Isso. Fica extremamente macia. Você tá ficando nervoso com a nossa presença? Nem um pouco. Mas a gente acalma, né? Já vai sair o chopp. Pra me acalmar, seria um copo de... Já vai sair o chopp. Já vai sair o chopp. Não, não. Já vai começar. Aí a gente vai falar do copo de chão, já já lá fora. Pra me acalmar, seria um copo da... Da... Daquele uísque que você jogou na costelinha. Já me acalmaria bem. Não, não. Eu vou começar já. Né? Eu nem tinha tremedeira, né? Parece que eu tô com partes. Você tem? É. Então, aqui como o Rafa falou, a gente tá tirando a faldinha red. É red. Red porque é red, né? Porque é vermelho. E daí vai tirar tudo, praticamente toda a gordura dela. Vai, vai. Quer deixar ela menor? Isso. É. Então aqui tirou praticamente toda a gordura. Ficou um pedacinho de carne aqui, claro. Também dá pra aproveitar, né? Você dá um... Isso dá um baita no tira-gosto. Dá. Pode fazer também na pite ou no assado no forno. Você quer que eu tire aonde aqui a faldinha red? Só assim. Isso. A faldinha red. É. É essa aqui. Olha a cabeça que ele tirou aqui, ó. Olha a cabeça. Onde que é? Coloca a cabeça. Donde você tirou? Isso é a faldinha. A faldinha completa, é. Completa. Ele tirou na limpeza. E aí a chamada nova tendência é que a faldinha red é extra limpa. Sem nada de veneno. Não, 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 não. Essa aqui você quer que agora... Isso. Só linha o corte. E essa é a faldinha red. Você vai tirar essas membranas. Mas o porquê a tendência agora é cada vez mais as carnes terem menos gordura? E não é gordura. Tipo, a faldinha é conhecida por ter uma carne que tem a gordura e tudo. Mas daqui a pouco vai tirar daqui a minha. Entende. Entende. Eu não concordo. A questão é... Vou pegar um gancho aqui. A questão é o seguinte. A gordura é a questão de ser saudável para o animal. O animal tem que ser gordo. Para a gente não. Para a gente a gente vai aproveitar só a parte da gordura da carne mesmo. Não da gordura, gordura. A gordura vai ser aproveitada para outros fins. Que vai ter... Esse aqui tem outros fins também. Uma pasta de dente. Um pente de cabelo. Tem bastante... Tem bastante fins. Então tudo é aproveitável. Mas nem tudo é bom para a gente. Por isso que pode... Aqui eles falam que a tendência é... É carne magra. Porque a gordura na verdade não é para você. A gente come ela de... A gordura a gente come ela de teimoso. Porque a gordura não foi feita para a gente comer. A gordura foi feita só para isso mesmo. Para dar o sabor. E... E só. Para o animal. Porque para a gente faz mal. Porque senão não tinha infarto aí de... Os médicos... Os médicos iam orientar a gente a comer gordura. Cadê os meninos do... Do... Cadê os meninos do workshop? Está com vergonha aqui, mano. Aí sobe. Não, ele foi lá falar que ia enordecer para a costela. Todo mundo vai com o copo de choco na mão. Choco, uísque, água, pinga. Os meninos do workshop foram ver se estava cobrando ali na torneira. Aí, olha. Está vendo? Para quem trabalha... Para quem trabalha com comércio, com carne. Imagina, olha. A gente tem mais perda do que aproveitamento. Então, é inviável. É melhor comprar já pronto. Não tem trabalho nenhum. E aqui está a franquinha rédea do Rafa. Não sei como ele vai temperar agora. E o... Papacuzinho. E o bife do Brasil. Parabéns. Obrigado, Rafa. Saúde e palvança. Por favor. Obrigado.